Olá, xalão! Você que está adquirindo o curso Daniel e Apocalipse, eu sou o professor Luiz Flávio Curvelo e nessa feita nós vamos começar a aula, a primeira videoaula do curso Daniel e Apocalipse. Você está vendo, é escrito aqui embaixo em hebraico, escrito da direita para a esquerda, Sefer Daniel. A palavra Sefer significa livro e Daniel significa meu Deus é juiz. Então, o livro de Daniel, seu nome aí em cima, a etimologia do nome de Daniel, Deus é juiz, porque é a junção de duas palavras, a palavra El e a palavra Dan, com um sufixo no final. Então, meu Deus é juiz. Esse é o significado aí do nome Daniel. Daniel nasceu numa família judaica de alto nível, a qual vivia na Palestina por volta do ano 622 a.C. Cristo viu ao mundo. Ele viveu sua infância na Judéia até aos 17 anos de idade e a sua vida adulta transcorreu na Babilônia. Ele ficou conhecido como profeta. Profeta significa basicamente uma pessoa que fala em nome de outra pessoa. O profeta da Bíblia falava em nome de Deus. Ele tinha de comunicar aos outros qualquer mensagem que, através do Espírito Santo, Deus lhe enviasse. Você está lendo aí em cima, escrito em hebraico, da direita para a esquerda. Talvez você não seja familiarizado com o hebraico, mas ali em cima está escrito Ketuvim. E você vai aprender nesse curso o que significa essa palavra. Pois bem, diferente do arranjo de livros do Antigo Testamento, que está na Septuaginta, que é praticamente as divisões que nós temos hoje e aprendemos na teologia, onde o livro de Daniel consta como um dos livros do grupo dos profetas maiores, no cano judaico, conhecido como Tanar. O seu livro encontra-se no grupo de livros chamado de Ketuvim, ou seja, Escritos, os Escritos Sagrados. Então você está vendo aí a divisão do Tanar. Tanar é uma palavra acróstica que compõe três sílabas, o Tá, o Ná e o Ká. O Tá representa a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, a lei escrita por Moisés. O Ná representa o grupo de livros conhecido como Neviim, que é o plural de Navi, que seria profeta no singular. Então Neviim seria profetas. E o terceiro grupo é o grupo de livros chamado Ketuvim, ou seja, Os Escritos. E esse terceiro grupo de livros, ele também é dividido em três grupos dentro dele. E o livro de Daniel se encontra nesse grupo de livros, o grupo chamado Ketuvim, Os Escritos. Olha que interessante. Na cultura judaica, o livro de Daniel não é um livro profético. Ele não é caracterizado como um profeta. Outra coisa interessante é que na cultura judaica, os profetas não são divididos em profetas maiores e profetas menores. Eles são divididos em profetas anteriores ao cativeiro da Babilônia e posteriores ao cativeiro da Babilônia. Então eles são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Essas informações são importantes para que você que está adquirindo o curso venha entender a escatologia dentro da ótica da cultura judaica, do cano judaico. Vamos prosseguir aqui. Você tem aí o mapa do Império Assírio. O Império Assírio vinha aqui desde o Golfo Pérsio, passava pela Babilônia e até ao extremo de Carquemes. Depois descia pela Síria, passando por Jerusalém e indo até o Egito. Daniel nasceu em um mundo que presenciava grandes mudanças. O Império Assírio, esse que eu acabei de falar, que era terrivelmente cruel e que havia dominado o crescente fértil durante 300 anos, aproximava-se do fim. O novo pretendente à hegemonia mundial era uma nova nação chamada Babilônia. Então você tem um mapa aí, onde você vai ver onde estavam situadas as grandes nações daquela época. Então a primeira que você tem aí é a nação da Síria, com a capital Nínive. Depois você tem a Babilônia, você tem o Egito, que tinha aí essa terra bem conhecida, chamada Mênfis. E você tinha Jerusalém. Nabopolassar, rei da Babilônia, esmagou o que restara do Império Assírio, que dominava aquela região. E tornou-se fundador do Império Neo-Babilônico. Seu filho Nabucodonosor II conseguiu elevar Babilônia à sua época de ouro. Então agora você está vendo aí um mapa que descreve o Império Babilônico, o Império Persa e o Império Grego. Então o Império Babilônico é toda essa faixa que está aí com essa cor, um vermelho, um vermelho meio vinho. E vem desde o Golfo Pérsico também. E praticamente quase foi o mesmo tanto de terra que a Síria conseguiu. Quase o mesmo pedaço de terra. Tirando o Egito, que eles não conquistaram, mas a Babilônia conquistou muitos pedaços de terra. Nos dias de Daniel, quatro nações principais dominavam o Oriente. Lídia, Egito, Média e Babilônia. Após a morte de Nabucodonosor, a Média assumiu a dianteira a partir do momento que se uniu com a Pérsia. O Império Medo-Pérsia anexou Babilônia, Egito e Lídia. Nabucodonosor invadiu três vezes Jerusalém. Nos anos 605 a.C., 597 a.C. e a última vez em 586 a.C. Sendo dessa vez quando ele arrasou toda a cidade e levou o restante dos habitantes como escravo. Você pode acompanhar essa leitura no livro de 2ª Reis, capítulo 24 e 25. Mas apesar da desobediência, Deus mandou uma mensagem de esperança para os exilados que você encontra lá em Jeremias 29, do 1 ao 10. Dizendo o seguinte. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitaias, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos a este lugar. E escolheu um homem para ser o libertador do seu povo, conforme Isaías capítulo 44, versículo 28, e o capítulo 45, versículo 1. Onde está escrito, que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundado. Então, nessas profecias de Isaías capítulo 44 e o capítulo 45, Deus usa o profeta Isaías para profetizar o nome de um homem que iria libertar no futuro o povo de Israel, fazendo eles retornarem a Jerusalém. E o nome desse homem foi Ciro. Então, você está vendo aí o povo de Jerusalém entrando pelos portões da Babilônia. Uma das providências de Ciro, após a tomada de Babilônia, foi a emissão de um decreto que permitia a todos os exilados, esses judeus, o retorno às suas respectivas pátrias de origem. Então, o povo vai feliz e contente para a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Essas cidades representam duas ideologias. Babilônia, com suas práticas ocultistas, e deuses pagãos, representam o sistema de falsificação, apostasia e rebelião contra Deus. Jerusalém, a cidade de Daniel, representa fidelidade, obediência e lealdade ao verdadeiro Deus. Veja como era lindo a cidade da Babilônia. Jardins suspensos, construções maravilhosas. Porém, a idolatria e todo tipo de abominação divina era praticado nesse império. Babilônia, a forma grega do nome, é do acadiano babiúlo, que significa portão de Deus. Para os judeus, adquiriu o significado de confusão, em harmonia com Gênesis capítulo 11, versículo 9. Moisés teria derivado o nome Babel, do hebraico antigo Babel, da raiz do verbo balau, que significa confundir. Ela é conhecida como a terra dos caldeus. Ela foi fundada por Nimrod, o poderoso caçador, conforme Gênesis 10, do 8 ao 12. Em tempos antigos, representou o local em que se ergueu a torre de Babel. Então, conforme você conhece a história, lá em Gênesis capítulo 11, a cidade atingiu um considerável destaque por volta de 1800 a.C. vir ao mundo, sob a liderança do famoso legislador Hammurabi, um dos percussores da área do direito. Naquele tempo, Babilônia era uma das sete maravilhas do mundo. Você pode imaginar aí os parcos, os navios andando pelos rios, o rio Eufrates, o tigre, e vendo aquele lugar cheio de árvores, com as suas belas construções, os muros altos. Assim era a Babilônia. Sob as ruínas de Babel, a cidade foi construída para uso fruto de um povo devasso, violento e pagão. O principal deus era Marduk, o patrono da cidade. A cidade tinha 53 tempos dedicado a deuses importantes, 955 pequenos santuários e 384 altares de ruas. Adoravam também ao sol e a outros corpos celestes, dando origem à astrologia que é reverenciada até os dias de hoje. Suas muralhas tinham de 15 a 20 metros de altura, de 4 a 8 metros de espessura e rodeavam a cidade num perímetro de mais de 20 quilômetros. Então, era uma gigantesca cidade. Nela habitavam milhares de pessoas, de várias nações. Então, você pode ver aí, nessa torre, uma construção no seu topo. E aí os muros, provavelmente, da antiga Babilônia. A grande torre, onde no sétimo piso, estava o Exagila, o templo de Marduk, no coração de Babilônia, construído na base da torre de Babel. Então, provavelmente, essa torre foi a torre que foi construída e que Deus, no seu mover, parou a construção e, posteriormente, no topo, no sétimo andar, no sétimo piso, construíram o templo a Marduk. Fiz aí uma réplica dos muros da Babilônia, com os seus azulejos, com desenhos de leões, porque o leão era um animal que tipificava o Império da Babilônia. E eles gostavam de usar vários tipos de animais. Ziggurat, templo, torre. Em 570 a.C., Nabucodonosor, procurando restaurar o Ziggurat, escreveu sobre o seu estado arruinado. Um antigo rei construiu o templo das sete luzes da terra, mas ele não completou a sua cabeça. Desde um tempo remoto, as pessoas tinham não abandonado, sem a ordem a expressa as suas palavras. Desde aquele tempo, remotos e relâmpagos tinham dispersado o seu barro secado pelo sol. Os tijolos da cobertura tinham se rachado e a terra do interior tinha sido dispersada em montes. Marduk, o grande senhor, excitou a minha mente para reparar este edifício. Eu não mudei o local, nem retirei eu a pedra da fundação, como tinha sido feito em tempos anteriores. Pois, por isso, eu fundei-a e fila, como tinha sido em dias antigos. Assim, eu exaltei o topo. E assim nós finalizamos a primeira videoaula desse curso. E eu te espero no próximo curso, onde iremos aprender sobre a ida de Daniel para a Babilônia e como que ele e os seus compatriotas exilados se adaptaram na terra da Babilônia. Um abraço e eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!